Olha só, o repórter Coyotes se encontra aqui na rua Davi Caldas, onde a informação é que um carro desta residência que você vê aí foi levado. Segundo informações, uma mulher disfarçada de agente da Sucam apertou a campainha e pediu para entrar dentro da casa e logo em seguida dois rapazes entraram atrás dela. Ou seja, bandidos aí disfarçados de agente da Sucam, isso é uma prática já comum, que aproveitam a oportunidade para fazer assalto e entrar na residência. E segunda informação, isso foi que levaram o carro desta residência. Aqui o Ian, que é morador da casa, ele vai dizer como se deu essa ação aí que levaram o carro desta residência. Eram três elementos, dois homens e uma mulher. A mulher tocou a campainha pedindo para fazer a vistoria da Sucam. Estava ela, fardada e outro cara. Aí eu abri, ela pedindo para fazer a vistoria. Na hora que eu estava fechando o portão, o cara já entra com a arma na minha cabeça, fardado também com a farda da Sucam, pedindo tudo que tinha na casa, joia, tudo. Foi assim, uma ação rápida de quanto tempo, mais ou menos? Uns 20 minutos aqui dentro de casa. E eles estavam todos fardados, camisa, calça, tudo da Sucam. Calça, compra, bolsa, tudo. E você na inocência achando que era... Quando era da Sucam, ela pediu para fazer a vistoria e eu abri. E ele, qual armava que ele usava? Um 38, carregado. Todos os dois armados? Todos os dois, os dois homens armados. Ele, qual a característica dos dois e da mulher? Moreno, baixo, de bigode, careca, a mulher morena, loura, assim, meia alta. O carro, como era o carro que eles levaram e a placa? Levaram o Gran Siena, OEC, 8459, 5, terminação 4, Gran Siena. Tá aí, o rapaz aí, e nós bandidos disfarçados de agente da Sucam, que aí aproveitam e entram na casa e fizeram arrastão. Arrastão. Levaram o carro e alguma coisa a mais? Joias, as joias e os materiais da casa. Tá aí, espera aí a polícia agora dar a resposta aí a essa família e recuperar o carro e prender esses bandidos.